Sheila e Luana perceberam que poderiam expressar suas idades exatas usando frações. Assim, elas poderiam calcular com mais precisão a diferença entre suas idades. Se Sheila descreve sua idade como 15 anos e meio e Luana tem 7 e 7 dozeavos, estou considerando anos de idade, qual é a diferença nas suas idades? Escreva a resposta com um número misto simplificado. Então, Sheila é mais velha, tem 15 anos e meio e a gente quer encontrar a diferença entre 15 e meio e 7 e 7 dozeavos. Agora, dá para imediatamente ver, ou talvez não seja óbvio, mas meio é o mesmo que 6 dozeavos, que é menos que 7 dozeavos. Se separar as partes dos números inteiros e as partes das frações, fica claro que esta fração é realmente maior. O meio é menor que 7 dozeavos. Então, deve ser mais fácil de fazer isto como números mistos, pois não tem que fazer todos os empréstimos e reagrupamentos. Vamos escrever os dois como números mistos. Assim, tem 1 e meio. Vamos continuar... Desculpa. Vamos escrever os dois como frações impróprias e manter 2 no denominador. E como uma fração imprópria, 2 vezes 15 é 30, mais 1 é 31. 31 sobre 2 é o mesmo que 15 e meio. Então, esses são equivalentes. Depois, 7 e 7 dozeavos. Se escrever como uma fração imprópria, o sinal continua ali e o denominador é 12. 12 vezes 7 é 84. 84 mais 7 é 91. Fiz correto? Sim, parece correto. 91 dozeavos. Agora, escrevemos os dois como frações impróprias, mas continuamos tendo diferentes denominadores. Então, tem que ter um denominador comum. Qual é o mínimo múltiplo comum de 2 e 12? Ou qual é o menor número que é divisível pelos dois denominadores? 12 é divisível por 12 e 12 também é divisível por 2. Então, 12 é o mínimo múltiplo comum. Por isso, queremos que os dois estejam sobre 12. Essa fração já está sobre 12. Por isso, não tem que mudá-la. 91 dozeavos. Nesta azul, para ir de 2 para 12 no denominador, tem que multiplicar por 6 no numerador. Por isso, se multiplicar 31 por 6, o que teremos? Pode até fazer isso de cabeça. 6 vezes 30 é 180. 6 vezes 1 é 6. Então, isso vai ser 186. E agora, subtraímos. Portanto, a diferença em suas idades vai ser... o denominador vai ser 12. vai ser 186 menos 91, que é igual a sobre 12. Vamos ver, 186 menos 90 seria 96, mas estamos subtraindo 91. Então, vai ser 95, certo? 6 menos 1 é 5. E depois, 180 menos 90 é 90. Então, está certo. A forma que expressamos agora não é uma fração imprópria, mas eles querem que a gente escreva como um número misto simplificado. Então, vamos lá. Quantas vezes 12 cabe em 95? 8 vezes 12 é 96, então é bem grande. Por isso, 12 cabe 7 vezes. E isso é igual a 7. E se pegar... deixa eu escrever isso. Não queremos fazer muito de cabeça. Se colocamos 12 em 95, estou dizendo que cabe 7 vezes. Se isso é verdade, se este é o maior número, depois o resto deveria ser menos que 12. 7 vezes 12, sabemos que é 84 das nossas tabuadas, ou poderia apenas pensar que vai ser 14 mais 10 vezes 7, que é 70. Não importa. 95 menos 84. 5 menos 4 é 1. 9 menos 8 é 1. Então, tem uma sobra de 11. Assim, 12 cabe em 95 sete vezes. Você tem 7 inteiros e tem 11 de sobra. 95 dozeavos é 7 e 11 dozeavos. A diferença entre as idades de Sheila e Luana é 7 e 11 dozeavos, ou Sheila é 7 anos e 11 dozeavos mais velha que a Luana.